Música Olha, eu acho que eu vou pedir a permissão pra Bianca Pra ir lá fora de esmaiar um pouco no lugar Essa coleção tá maravilhosa, Bianca Muito obrigada E a boa notícia pra mim é que como eu visto Nerto Isso aqui não vai fazer parte do meu guarda-roupa Tem melhor? Não tem Gente, nós separemos aqui um tiquinho só do lançamento da Nerto E eu vou dizer que eu já tô perdidamente apaixonada por tudo isso Muito obrigada Não, todo mundo tem que ter uma peça verde militar no guarda-roupa Tem que, principalmente no cintura Se for uma t-shirt, melhor ainda Tem outras peças em verde militar Mas eu separei aqui umas assim que me encheram os olhos Porque a gente não pode ter tudo, né? É verdade Então assim, ó Essa t-shirt aqui, ela é bárbara Ela é toda empilhica Tem um caimento maravilhoso Tem que ter Bom, separamos uma blusinha de manga longa com um debrum aqui todo em piton Olha que luxo Maravilhoso Essa aqui também tem outras cores, não é, Bianca? Tem outras cores, toda implica, veste super bem Ai, a bárbara Tem que ter Ela é, ela parece ter uma segunda Uma segunda pele É, a mão do corpo, não é? E agora na semestação dispensa também casar Claro Agora no início e depois vai pro velho pra gente ficar bem chique Bom, quando a gente quer adquirir uma t-shirt de couro Eu acho que uma das primeiras que a gente tem que adquirir Que foi a minha primeira peça que eu adquiri aqui na Nerto É a t-shirt Fendi Porque ela entra com tudo Ela entra com preto, ela entra com branco, ela entra com bordô Com jeans ela fica legal Com o verde militar ela fica linda Ela vai com tudo, não é? Com tudo E essa aqui assim, ó É um grande tem que ter Vai comprar a primeira peça A primeira t-shirt de couro Tem que ser a Fendi Bom, daí separamos Esses dois modelos de jaqueta que chegaram Bom, gente, vocês não tem noção do que veste essa jaqueta A Bianca quando eu cheguei Eu olhei e a Bianca disse Não, essa aqui tem que vestir Tem que vestir Porque ela te deixa com uma cintura que não tem Foi criado pra isso esse modelo Ela te favorece um monte Além de ser linda, de morrer, claro, não é? Bom, e agora o segundo modelito Que eu já tenho a branca, né? Que é essa verde militar com piton Que tá um luxo Tá linda Ela vem em preta também, não é? É Ela vem em várias cores E também veste maravilhosamente bem Vocês não tem noção do que veste essa jaqueta Porque ela não tem volume nenhum de gola Então é aquele agasalho que tu coloca Por cima de qualquer coisa e fica sempre chique É um clássico, né? Inspirado no nosso casaquinho Chanel Mas uma versão mais moderna Usa aberto, usa afestado, usa Amei Usa mesmo Bom, aqui nós separamos peças assim, ó Super desejo Quem é que não vai ter que ter uma saia de stretch Lápis Bordô Toda mulher bem vestida Tem que ter Que sabe o que vai acontecer Tem que ter essa saia que é eterna, eterna no guarda-roupa Que ela molda o corpo Ela faz aquela... Ela deixa o corpo com curvas interessantes, não é, Bianca? E fica linda de morrer Mas como a Nerto está cheia de novidades E trouxe assim E não cansa de nos trazer novidades Chegou uma calça, musa Ela é um... Chamois com stretch, gente Então imagina O chamois já é maravilhoso no corpo Com stretch, então... Não tem pra ninguém Nem se fala E é chamois mesmo Não é aquela peça sintética que todo mundo fala É chamois com stretch Então a preta clássica E claro, um outro clássico é o caramelo E só de olhar ela aqui A gente já vê o que essa calça veste Sim Então não precisa dizer mais nada Não precisa Super novidade Bom, essa aqui nós vamos mostrar ela num tamanho grande Porque chegou só a grande Mas tem toda a grade Que é de piton com pilita Uma raça Quer matar, gente, né? Quero Não bastou o desmaio Não Tem que matar Olha o que é essa calça Essa aqui também tem grade e tem outras cores, Vi Ela vai vir agora, mais pro final do mês, outras cores E a gente começou com preto básico Claro, que é a primeira que a gente tem que ter A primeira que a gente queria é a pretinha Na preta E daí, pra finalizar, nós separamos esta aqui em pelica bordô Que tá alinhadíssima Que isso aqui com uma camisa de babado de seda branca Maravilhoso E com o casaqueto Tudo Não tem pra mais ninguém Não precisa mais nada Linda de morrer E tudo isso, você Tudo isso e muito mais A gente encontra aqui na Nerto No Shopping Iguatemi No segundo piso Quem vem por dentro do shopping Passa a Chutes Passa a Animale Passa a Fórum Do outro lado está a Nerto E pra quem vem de fora Pode entrar no Acesso J Que tá bem de frente da loja É quase do lado da Champanharia Natalício E agora, gente É novidade todos os dias Tem que correr, ó E conferir Just a simple touch And it can set you free We don't have to rush When you're alone with me I feel it coming